Então tá. Não, não. Pode deixar que eu vou sim. Tá marcado. Abraço. Bom dia, deputado. Você queria falar comigo? Queria. Tô querendo sim. Eu preciso ver umas coisas com você. Eu pautei alguns tópicos aqui que eu acho que são de extrema importância pra minha gestão e que precisam ser resolvidos o mais rápido possível. E por isso, assim, tem me incomodado bastante e eu quero sair hoje com a solução pra esses problemas, tá? Claro, deputado. Vambora. Então tá. Bom, eu pautei transporte, moradia, economia, saúde e família. Você quer começar pelo quê? Olha, deputado, eu acho que a gente pode começar pelo transporte, porque é até bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque assim, tá bem difícil hoje pra população, pra ir no trabalho, sabe? Tá complicado esse negócio urbano, né? Se pra população tá difícil, Cláudio, que dirá pra mim com esse auxílio de carro que é uma vergonha, essa esmola que a gente recebe de 12 mil reais mensais pra aluguel de carro, você tem que mudar. Anota aí. Mudar, auxílio... Já viu quanto tá o preço do combustível, Cláudio? Eu tenho que me virar com 6 mil reais de combustível por mês que eu tenho disponível? Isso é um absurdo. Agora me diz, o que eu faço com a miséria de 6 mil de combustível com a gasolina pra esse que tá? Ah, como é que eu abasteço com a gasolina pode com preço a 6 reais do litro? Tá difícil. É bem difícil mesmo, né, deputado? Né? Sem contar que eu já vi chegando aqui pra trabalhar, essa é outra coisa, anota aí. Funcionário usando o mesmo carro que eu no dia a dia. Eu ainda fui bem claro, fui específico na Assembleia. Auxílio tem que cobrir carro importado. Eles me mandam Corolla como carro importado. Como se Corolla fosse importado. Corolla é o Celta dos carros importados. Até o Uber usa essa merda de... Não tem mais respeito aqui. Tem que mudar isso aí. Pensando no bem-estar e na saúde... Ó a saúde aí aparecendo aí, ó. Na saúde dos cofres públicos, ao invés de pedir aumento da cota parlamentar, é melhor vocês usarem o transporte público pra vir pro trabalho. Não quero mais ver ninguém vindo pro trabalho de carro pra não criar esse constrangimento desnecessário. Eu ando ficando constrangido e ainda economizo. É que, deputado, eu, por exemplo, moro muito longe, né? Quase não tem ônibus e se eu não me indicava, eu não consigo chegar aqui. Hum, que droga, hein? Mas, Cláudio, eu tô falando de carro, se tem sandeiro... Você pode continuar vindo, cara, com isso aí. Anota! Quem tem sandeiro, palho, pode... Celta... Ninguém mais tem Celta, mas tá liberado também. Então, ok, deputado. Bom, resolvemos um problema. Tô gostando, evoluindo bem. Próximo, moradia, tema importantíssimo. Esse sim, na minha reeleição, eu prometi que eu resolvi dar uma atenção especial pra esse assunto. Aí, no caso, o senhor tá falando de moradia mesmo, né? Tipo, gente que mora na rua, que não tem casa, que o Estado não ajuda, que não tem casa, coisa assim, né? É... Eu até considero que esse é um problema, assim, realmente, né? Ah, menos mal. Agora, problema maior é casa pequena e apertada, que... Assim, rua, o cara tem espaço. Cabe gente, é... Não tem problema de aglomeração na pandemia. Agora, casa de 500 metros quadrados pra três pessoas. Quero ver alguém se virar com isso aí. Já tentou colocar três pessoas pra morar na kitnet? Casa que parece uma casa de árvore, de criança. Que eu tenho que passar lá em casa com a minha esposa, com o meu filho, cara. Se eu não tenho que ficar com a minha esposa, com o meu filho, o senhor não sabe. É por isso que eu pensei em ampliar e pegar o terreno do lado. A casa vai pra uns 1.500 metros quadrados. Aí dá pra começar a respirar um pouco. Eu acredito que com essa reeleição agora, com a Caixa 2, mantendo rachadinha aqui no gabinete, logo, logo a gente já vai conseguir adquirir esse terreno e vai resolver esse problema de moradia que tá grave. Eu assumo esse... Anota isso aí. Eu assumo esse compromisso com a moradia. É um compromisso meu. Pode anotar. Muito bom, deputado. Tá vendo, Cláudio? Política aí, se aparecer o problema, tem que ter pulso firme pra resolver na hora. A resposta tem que estar na ponta da linha. Ele tem que resolver. Sim, senhor. Aqui. Isso é importante também. Economia. Vamos falar de economia, Cláudio? Economia que o senhor diz no caso é economia mesmo, né? Essa que a gente conhece, assim, de política, coisas do tipo, né? Eu acho que a minha mulher tá me traindo, Cláudio. Eita. Sempre quando eu chego em casa à noite é dor de cabeça, é cólica. Tá sempre indisponível de não transar mais, Cláudio. Acho que ela tá me traindo com a Lê. Que personal trainer dela. Então, Cláudio, economia, o que que eu faço? Me separa? Para que não, deputado. É muito gasto com advogado. Não faz isso. Isso, Cláudio. Continua. O que que você acha? Falar. Seguinte, ó. O senhor vai ter que abrir mão de muita coisa pra ela. Então isso se torna muito caro. O que que eu faço então, Cláudio? Isso aí? Olha, o senhor deixa aí do jeito que tá. E? Trai ela com a Rose, a sua secretária. Porra, Cláudio. É pra isso que eu te chamo. É pra isso que eu te pago, Cláudio. Nossa, obrigado. Tá vendo, Cláudio? Política não é tão complicado, não, cara. Basta ter vontade pra resolver as coisas. Pera aí. Só um minutinho. Oi, amor. Fala rápido que eu tô cheio de coisa pra fazer aqui. O que que tem? Sua mãe? Sua mãe o quê? Morar com a gente? Gabinete em crise. Hahaha. Tá, amor. Eu sei que é sua mãe, que você não pode deixar ela sozinha. Pensa bem. É a nossa casa, a nossa vida vai mudar se ela morar com a gente. Ela não gosta de mim. A gente já não se dá bem. Olha o constrangimento. Sem contar que a casa é pequena. Amor? Amor? Tá tudo bem, amor? Tá ofegante? Ah, tá. O personal tá aí, né? Não. Manda abraço pra ler. Temos uma novidade. Você já deve estar sabendo do boicote que a gente sofreu recentemente do Apoia-se. E por isso nós criamos a nossa própria plataforma de assinatura e recorrência, só que agora com conteúdo exclusivo pra apoiadores. Isso mesmo. Clica no link na descrição e contribua com o nosso trabalho.